Salve, guerreiro e guerreira! Branca aqui, sem enrolação, para mais um Neste TV em um minuto. Vem comigo! E eu começo com uma péssima notícia, pois o ex-tricolor Alan, que atualmente está no Atlético Mineiro, acionou o Fluminense na justiça, cobrando uma dívida de mais de 700 mil reais por conta de direitos trabalhistas. E eu te pergunto, alguma surpresa? Ou você já esperava? Comente! E na sequência, vamos falar de Germancano no Fluminense, pois as conversas entre as partes esquentaram, o tricolor ofereceu dois anos de contrato ao argentino e ele pode ser um dos quatro reforços que a diretoria planeja anunciar oficialmente até a virada do ano. E eu te pergunto, você aprova a chegada do Germancano? Quem você acha que serão esses quatro reforços? Comente! E para finalizar, o Fluminense parece ter definido seu alvo após a desistência nas negociações pelo Ricardo Goulart e trata-se do meia Patrick do Internacional. O Fluminense planeja uma investida pelo jogador e uma possível chegada do Cano não impede financeiramente uma chegada do Patrick. E eu te pergunto, parece uma boa alternativa? Chega a ser melhor que o Goulart? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação, deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro! Saudações, tucolores!